A minha vida, bendiga a cruz da minha vida Porque o leão Ah, o leão O leão assentado sobre o trono É o cordeiro É o cordeiro Como o morto Que não abriu a boca Oh, diante dos seus dosquiadores Diante dos seus dosquiadores Oh, diante dos seus dois Meu Deus Vou derrepiar Filma, filma Oh, diante dos seus dois Oh, diante dos seus dois